Na região nordeste mineira, uma operação de combate ao tráfico de entorpecentes terminou com a prisão de quatro pessoas. Vários bairros da cidade de Pedra Azul foram alvos das ações policiais. E o Fantônio vai contar isso pra gente aqui, né Fantônio? Nicomédias, quatro homens com idades entre 20 e 36 anos foram presos numa operação da polícia militar no combate ao tráfico de drogas e outros crimes na cidade de Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha. Os militares que se reuniram na cidade de Pedra Azul com apoio da 15ª RPM de Teoflotone mais o Batalhão de Almenara, cumpriram ordens de busca e apreensão e conseguiram recolher armas de fogo, munições, porções de droga e prender essas pessoas que são suspeitas de envolvimento com crimes. Tudo começou com a divulgação de um vídeo em rede social de pessoas suspeitas que portavam armas de fogo, ostentavam armas de fogo no bairro Getúlio Vargas. Por isso, a polícia cumpriu ordens de busca e apreensão e também fez operação em três bairros. O Getúlio Vargas, o Plataforma e também o bairro Inconfidência, na cidade, em Confidentes, na cidade de Pedra Azul. O capitão Ivo Torres, que comandou a operação, tem mais detalhes. Através de todo esse trabalho, nós conseguimos bons resultados fazendo uma apreensão de arma de fogo, de droga, referente a um vídeo que a gente sabe que foi vinculado de forma dolosa, criminosa. Realmente não condiz com a realidade do nosso município, é algo extremamente isolado. O nosso município é a cidade de Hordeira, Calma. O bairro Getúlio Vargas que faz referência ao vídeo é um bairro muito tranquilo, onde a polícia militar está presente diariamente, onde há a realização do PROERTE, onde estamos diariamente com a comunidade. Então é algo isolado. Agora, conseguimos identificar com esses indivíduos que fizeram de forma responsável esse vídeo. Mônico Medes, aí estão as informações a respeito do combate a crimes na cidade de Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha, ontem pela Polícia Militar. Antônio Peço para o Balanço Geral. Tchau. Tchau.